Falando em greve, as paralisações dos servidores federais continuam com força em vários órgãos em todo o país. Isso já faz mais de dois meses. Aqui na região, estudantes dos institutos federais catarinenses estão preocupados com o atraso nas aulas. E foi o Maurício quem conversou com os alunos. Estamos em greve ao que diz a faixa colocada em frente ao campus do Instituto Federal Catarinense em Gaspar. Preocupação para os mais de 400 alunos que querem estudar. Com essa greve de prolongação, tem muita gente que não tem dinheiro para se manter, está acabando saindo daqui, está indo para outras escolas. Isso acaba precarizando a nossa educação e tirando a vontade de estudar de alguns. Como estudante a gente reconhece que a greve acaba sendo um direito dos trabalhadores, mas nós como alunos também temos o direito à educação, uma educação que já era ofertada pelo IFES que antes. 100% das atividades estão paralisadas no campus que foi inaugurado há 4 anos e oferece 5 cursos técnicos, um superior, além de ensino médio. Diante da situação, até mesmo os pais dos estudantes estão aflitos. Cadê os professores que eles têm que estar aqui cumprindo o horário? E eu cheguei aqui hoje, 8 horas da manhã, que a aula começa aqui 7h20, tinha dois professores, para não dizer que não tinha nenhum, tinha dois professores. Cadê o resto? Sem aulas até agora, a inquietação dos estudantes é para saber quando e como as aulas vão ser repostas. O meu medo é que esse conteúdo seja passado de forma rápida e superficial e vai atingir a qualidade, né? No campus do IFES que em Blumenau, a greve é parcial e as aulas seguem normalmente. Como as negociações com o governo federal estão truncadas, a agonia para resolver o impasse continua. A greve dos servidores federais do IFES que já dura dois meses. Entre os pedidos está a reposição salarial desde o ano de 2010, um reajuste de 27,3% referente ao acumulado dos últimos 5 anos. Atualmente, 45% do nosso orçamento está indo para pagar amortização dos juros da dívida. Isso aqui não é mostrado pelo governo. Então a gente quer que se audite isso, né? Porque dinheiro tem. A gente sabe que esse dinheiro está sendo para pagar juros. Então a gente está brigando contra essa precarização, porque a gente sabe que tem recurso. Então a correção, o IFES que é Gaspar.